Música O terceiro dia do 28º Inverno Cultural em São João del Rey teve filme, teatro, debates e boa música para fechar a noite. Música Na tarde do festival, a Sala Preta do Cetã foi palco do confronto entre o bem e o mal na peça O Alto da Barca do Inferno, encenada por alunos do projeto de extensão Universidade para a Terceira Idade. Música Foi muito fofo, todos muito bonitinhos, assim, se esforçaram muito para poder passar isso para a gente. Música No Museu de Arte Sacra foi aberta uma exposição que apresenta o retrato de uma fé. Música Os visitantes puderam ver, desde a tradição dos tapetes de rua, até um documentário que retrata a festa de Nossa Senhora do Carmo, festividade tradicional em São João del Rey. Música E também teve poesia. Música A quarta mostra, Encontros de Arte e Cultura, reuniu artistas, pesquisadores e profissionais da área. Quem foi ao Museu Regional, pôde apreciar a exposição Poesia Virtual à Literatura Além do Papel. Música E não parou por aí. Uma palestra possibilitou o diálogo entre criador e público. Música É uma mostra onde a gente propõe a aproximação do público com o processo criativo do artista ou com o processo de pesquisa. Música No Campo Santo Antônio, o grupo de teatro do Instituto Federal de São João del Rey levou muita expressividade e reflexão ao público. Música Com o espetáculo Orfeu de São João, personagens viveram e discutiram questões étnicas e raciais com muita musicalidade e dinamismo. Música É a primeira vez que o teatrito se apresenta no inverno cultural. Esperamos que seja a primeira de muitas vezes, né? Música Três cantoras deram um novo som às tradicionais trilhas de musicais e filmes. Música A performance emocionou o público. Música Maravilhoso, muito bom, amei muito. O show foi lindo. Nossa, foi emocionante, foi muito bom. Música E pela noite, Badia Saad assumiu o palco do inverno cultural com seu grande companheiro, Violão, para fazer um show repleto de criatividade em cada arranjo feito por ela. Música 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 Ah, é um show maravilhoso, né? Ela tem uma qualidade musical impressionante, tanto é que no exterior ela faz muito sucesso, tem a carreira consolidada lá fora. E eu como violonista que sou, perder uma oportunidade dessa, é, jamais. Música Em época de interconectividade mundial, todo mundo interligado, se não tiver apresentações gratuitas onde a população tem acesso mais fácil, que não tem essa barreira, né? Financeira ou o que seja, para ter um festival desse porte é maravilhoso. Música 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 Música